Foi uma decisão difícil, porque a Nova Jerusalém tem uma história. São 52 anos de temporadas ininterruptas, onde o histórico de esforço coletivo é muito grande. E quando chegou a notícia que teríamos que repensar a temporada, no início foi um choque, uma decisão muito difícil, porque a gente tem que pensar em todas as possibilidades. É um espetáculo que envolve muitas pessoas trabalhando, que gera emprego direto e indiretamente a várias pessoas em vários segmentos, principalmente no turismo. E a gente tem essa consciência da responsabilidade que é. Então, qualquer coisa que venha a alterar uma temporada da Paixão de Cristo tem que ser muito bem pensada. As pessoas que já compraram o seu ingresso podem ficar tranquilas, porque o mesmo ingresso será válido para qualquer dia da temporada de 2 a 7 de setembro. E quem comprou o ingresso da Paixão de Cristo e não puder vir para a temporada de setembro, é só passar um e-mail para novaverusalém, arroba novaverusalém.com.br, que iremos fazer a devolução. E aproveito aqui a oportunidade para agradecer a todo o público que já comprou e quem não comprou, todo o carinho, as mensagens que estamos recebendo de solidariedade, e dizer que estamos aqui muito felizes com toda essa receptividade e todo esse carinho que a gente tem recebido. A CIDADE NO BRASIL